Felhinhos! Tio Guedinha, mais um Dúvidas de Oficina, com o Padre Elio aqui. Padre, quer se apresentar? Nunca, não há necessidade. Tá bom, mas vai ter um dia, vai ter um dia que isso vai acontecer. Bom, você já sabe né filhos, se você não sabe, ele tá chegando agora, Target Racing, contato tá aqui embaixo, trago a sua moto, faço orçamento, fica à vontade, liga pro padre, o que você preferir aí, segue eles no Instagram. Eu sempre seleciono as dúvidas que tem mais like, e aí depois eu pego uma das mais recentes, ou duas e tal, e faço aquele, aquela, o mitiê, aquela elaborada luxo pra vocês. Então se você tem alguma dúvida, pergunta aqui, faz nos comentários né, fala aqui. Se você vê que a sua dúvida é igual, deixa uma curtida nesse comentário, que daí vai chegar lá em cima, ela sobe, e eu vou selecionar pro próximo. E tem muita dúvida aqui, ela é repetida, e aí você, vou pedir carosamente que você assista os outros, porque certamente tá lá a sua resposta. Teve um que todo vídeo tem, do troquei, escape e fio, tu precisa fazer o remato. Troquei, mas eu não sei o que, ela precisa fazer o seu que. A gente já falou isso bem no começo aí, já falando de dúvida de hora, já falando do seu, 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 seu que lá. Então, é que às vezes quando eu coloco lá o título, não dá pra colocar tudo que eu queria colocar. Então, como você faz no Netflix, assiste o episódio completo, e você vai ser muito feliz. Paulo Santana. Beleza, Durvar? E padre. Beleza. Tá bom. Eu tenho uma 604 cané, com mais de 110 mil quilômetros. Sou o único dono dessa moto que está comigo há 10 anos. Sempre pilotei de boa, sem acelerações, fortes e top speed. Modo tiozão, sempre usei calorias na pódio, troquei óleo a cada 3 mil quilômetros e o motor nunca foi aberto. Sendo feito somente revisões com o mando figurino, como limpeza de corpo de borboletas e uma regulagem de válvulas somente e demais detalhes. Gostaria de saber quais são os desgastes que o motor vai apresentar por tempo de uso nessa quilometragem e em diante. Se é necessário fazer uma descarbonização do cabeçote. Valeu. Você sabe que isso aqui é culpa tua, né? A gente falou de 40, 50, já foram para os 110 mil. Já está dobrando. Então tá, você está entendendo, né? Se nós vamos falar de 110, vai aparecer uma com 278 mil rodado e falar assim, essa aqui é pelúcia. Vai, vai, vai. E aí, padre? Ele quer saber? Então, vamos lá. Então, assim, ele falou que anda de boa, rodar top speed, combustível bom. 3 em 3 mil troca a hora aqui. 3 em 3 mil está com o olhinho novo. Sempre limpa borboletas. Parabéns. Parabéns. Perfeito. Está cuidando muito bem da moto, fazendo as revisões, ele falou que conforme manda o figurino, deve seguir o manual do proprietário, né? Sim. Então, ótimo, parabéns. E, assim, a gente é igual quando a gente vai no médico. O médico pergunta, o que está acontecendo? Dói a cabeça? Dói a barriga? Então, só que imagina que sua moto é uma criança. Então, o pediatra não tem como perguntar para um bebê se está doendo a cabeça, a barriga. Então, ele tem que ir lá, olhar, fazer um exame, né? É o que você tem que fazer com a sua moto. Olhar para o escapamento, ver se já tem uma fumacinha. Pode ser um sinal de anéis de pistão já desgastados, um retentorzinho de válvula já com desgaste, ressecado por idade, né? São 10 anos. Aí, tem uma embreagenzinha que pode começar a patinar, um câmbio que pode começar a escapar marcha. Mas, aí, no fim da pergunta, se eu não me engano, ele perguntou, devo descarbonizar o cabeçote? É. O que vai apresentar depois, com essa experimentação daqui para frente? É assim, olha. E descarbonização do cabeçote? O que ele está fazendo é perfeito. Tá. Continue assim. Não há necessidade, ah, vou abrir o motor para ver. Porque se abrir... Vai ver. Vai ver. E vai trocar anéis, vai trocar retentores, vai ter uma bronzininha um pouquinho mais gasta, vai fazer. Então, quem procurar vai achar. Usa. Só que seja o pediatra da sua moto. Fica de olho. Tá? Nossa, fumacinha. Poxa, rodei os 2 mil quilômetros, fui verificar o nível do óleo, estava um pouquinho mais baixo. Sinal que já está consumindo um olhinho. Fique esperto para não faltar óleo. Então, agora... Ah, vou desmontar o cabeçote para descarbonizar. Você está usando gasolina Podium, né? Ela tem um baixo índice de enxofre, carboniza pouco o motor. Se pega estrada, a temperatura que atinge na estrada, a gente chama de temperatura de limpeza. Então, o cabeçote se autolimpa, vamos dizer assim. A câmera de combustão, as válvulazinhas. Então, não há necessidade de uma manutenção extra por idade ou por quilometragem. Entendi. É manutenção normal e seja o pediatra. Fique de olho. Nossa, a suspensão começou a ranger. Precisa desmontar, verificar o desgaste. Lavar e lubrificar. Nossa, estourou um retentor. Precisa trocar porque está vazando. Ah, patinou a embreagem. Poxa, precisa trocar a embreagem. Nossa, explodiu. Ah, velho, acessou. Acabou. Tá, então beleza. Não, tranquilo. Mas não há necessidade de nenhuma manutenção especial por idade ou por quilometragem. É só manter. E tem aquela, né, padre? Se você não vai ao médico, começando a saber se você está doido, você viveu bem a vida inteira. Ficou tranquilo. Entendeu? Não, é isso. Vamos fazer. Mas não é o caso dele. Ele falou que a cada 3 mil ele está lá fazendo as revisões. Sim, sim, sim. Como manda o figurino. Isso é pouco. Ainda está demorando um pouco. Eu estou por semana aqui. Aliás, filhos, eu deixei duas X6 aqui. Duas filhos que acompanham Douglas e Guilherme. E Guilherme. É isso aí. Então, ou Guilherme e Douglas. Eu acho que é isso aí. Valeu, filhos. É nozes. Hoje é a semana das X6. Semana sagrada. Bom, posso ir para a próxima? Vai. Eduardo Giacometti Ramos. Padre, jeitinhos no tensionador de corrente em comando para tirar barulho tec-tec. Voltas na mola, parafuso, mão da gambiarra. Pode identificar corrente em comando? Aguarda a opinião do especialista. Essa é uma que a gente sempre tensiona, não é? É assim, tem o tensionador automático, que é o que vem original na moto, e tem o tensionador racing, que você compra como um acessório, só para competição, e aí é um mecânico que ajusta a tensão. O que eu entendi, Eduardo, é que você tem o tensor original e você escutou um barulhinho na corrente de comando e você quer eliminar esse barulhinho fazendo uma tensãozinha mecânica, você indo lá e empurrando o tensorzinho. Funciona, mas às vezes ocorre um exagero nesse tensionamento e aí danifica a corrente e as duas hastes, aquelas que a corrente fica esfregando em cima. Isso, então tem uma móvel, que é onde o tensor impurra, e uma fixa. A pressão em cima delas fica tão grande que rasga, aquela borrachinha, que é uma fibra, não é uma borracha, é uma fibra, mas gasta e chega a rasgar e cair pedaço dentro do motor. Então não é legal. O que eu recomendo fazer? Troque o tensor. O tensor, fez barulhinho, foi lá com a mão, esticou, parou o barulho, opa, é o tensor, você acabou de matar, que é o tensor. Vai na concessionária, compra um novo, coloca lá e acabou. Já é. Isso de ir na mão é perigoso. Beleza. Não recomendo. Beleza. Boa. Eu acho que é isso aí. Então, jeitinho jamais. O jeitinho é só para fazer o diagnóstico. Tá. Vai lá e empurra. Poxa, o barulho sumiu. Então era ele mesmo, era o tensor. Porque às vezes você empurra e acha, pô, acabei com o problema. Só que o tensor é uma catraca, ele só anda em um sentido. Então ele só empurra a corrente, ele não recua, ele não volta. Aí ela fica aqui assim. Só que tem tensor que estraga essa catraquinha. Então, você empurra, ele estica a corrente. Na hora que você está na estrada enfiando a mão, ele recua e aí pula a dente, atropela a válvula, destrói tudo. Então, foi lá, empurrou, parou o barulho. Opa, já fiz o diagnóstico. Sou o cara. Agora eu sou mecânico. Você acha que ele já pode virar um mecânico? Não, já está pós-graduado. Tá, não, beleza. Aí, ele já sabe que é aquela peça o problema, vai na concessionária, compra uma nova e troca. Não fica andando com aquela peça que você ficou com a mão. Então, você acha que quando o cara descobre isso e faz esse teste, ele pode vir na oficina? Imediatamente, ele já pós-graduou. Tá, entendi. Então, o Eduardo trouxe aqui um negócio muito interessante, né? Pô, garaclão, maravilha. Posso ir para a próxima? Vai. Bença dúvida, bença padre. Pô. Maravilha. Deus abençoe. Amém. Tem uma Street 765-2020 e monstrona. Qual que é? Não entendi. Street, ah, é Triumph. Street Triple, 765-2020, só que a dele é a versão monstrona. A versão um pouco mais, tá? Mega luxo. É. Antes dela, passei por uma Z400. Você vê que ele não colocou nenhum adjetivo nela, então é simplesmente uma Z400. Tem uma dúvida. Ambas quando saiam do neutro, moto parada, para engatar a primeira, dá uma espécie de tranco, quase um solavanco. Na Z, o tranco era mais modesto. Já na monstrona, chega a dar uma andada para frente. Imagino que seja a força do motor. Por que isso acontece? É prejudicial? Como posso evitar isso? Obrigado por ser de conselho. Vocês são fodas. Foda? Você. Você é o foda com a roupa. O meu foi normal. E zero também. É que ele, acho que nunca, então, engatou a primeira numa Harley. Porque na hora que engata a primeira numa Harley, parece que você está afundando no asfalto. Mas é normal, tá? A Z400 é um motor com torquezinho mais manso. É assim, tem os dentes das engrenagens. Tem a árvore primária, que é o eixo primário que está ligado na embreagem. Sim. E a secundária que está ligada no pinhão. Sim. Aí, os dentes estão aqui já engatadinhos sempre. Nas laterais das engrenagens, tem os castelos, que a gente chama de castelo da engrenagem. Que é um dente lateral que engata em outro dente lateral da engrenagem, tá? Então, imagina que o eixo do câmbio está aqui, né? As engrenagens estão aqui, né? Elas correm o eixo. Elas não só giram. Elas correm. Quando elas correm, elas engatam uma na outra. Quando a moto tem um torquezinho mais mansinho, como a Z400, os castelos são menores. Então, a probabilidade deles darem de frente é menor. Então, geralmente, você consegue pegar no cantinho, ele já escorrega e engata. Ou ele já vem direto e faz o engate. Então, dá um tranquinho pequeno. Ou, às vezes, nem dá, porque já vai direto. Quando você pega uma moto de 600 para cima... E as do Catero, uma 1098? É, elas também são... o torque é absurdo. Lembra que a 1199 também dá uma... É, é porque são motores de alto torque. Sim, sim. Então, como o motor tem uma força absurda, o castelo precisa ser muito grosso. Então, a probabilidade deles darem de frente é muito grande. Então, eles primeiro batem, aí o motor gira, né? Porque você está com a engrenagem apertada, a roda está parada. Então, a árvore secundária que está no pinhão está parada. E a primária que está no motor está girando. Aí, uma engrenagem parada tem que entrar em uma girando. Só que, geralmente, elas vêm, bate, castelo com castelo. Aí, ela escorrega e entra. Então, ela faz... Dá dois estalos, né? Um quando bate de frente e o segundo quando ela escorrega e engata. Então, faz... Sim. Às vezes, ameniza um pouco. Quando você aperta um pouco, dá uma bombadinha e dá um pouco mais também. Não tem problema nenhum. A dica que eu dou, tem pessoal que fica com dó e aí aperta a embreagem e vai com o pé assim, ó. Sabe? Aí faz... Aí é ruim. Então, como que se engata a primeira? Aperta a embreagem... Não, mas... É que a pessoa não conhece... Não sei, não. É como é que eu penso. E ele está querendo... Como é que eu penso? Ele vem, né? Assim e tal. Ai, putz, eu vou tentar. No pedal de câmbio está aqui, ele vai... Não dá aquela... Não dá. Então, não faz isso. Caralho. A minha dica é aperta a embreagem e enfia o pé. Não, beleza. É um tranco só. Tá. Tá. Ela não vai ficar esfregando. Ela vai entrar e acabou. Eu começo. Eu, para, para a próxima. Não, eu tenho medo. Mas é um padrinho de falar uma coisa. Mas não faz mal nenhum. Calma aí, deixa eu falar uma outra coisa para você. E teve um que perguntou, cadê ele dar um tranco de primeira para a segunda? Porque eu queria ter um neutro, a passada do neutro também. O tranco. O cara que faz de primeira para a segunda também dá alto o tranco. Além de ter o espaço do neutro, né? Que ele tem que vencer esse espaço, o curso é um pouquinho maior, né? Do trambulador, que ele tem que vencer o espaço do neutro para chegar na segunda. Também, né? É uma marcha de alto torque. Você que usa kickshifter, você pode ver que de primeira para a segunda, de segunda para a terceira. Eu quase não uso de primeira para a segunda, eu prefiro a embreagem. Ele dá tranco no kickshifter. Sim, sim. E depois de terceira para a quarta, quarta para a quinta, quinta para a sexta, parece uma manteiga. Muito. Você fala para desligá-lo até alguém, Chico. Tem manteiga agora dentro do motor que está escorregando tudo lá dentro. É normal. As marchas de torque, que são primeira, segunda, dão esse tranco. Depois, fica mais mansinho. Porque a velocidade dos eixos já estão mais parecidas, do primário para o secundário. Aí, elas engatam mais fácil. Padre, isso é o cara vir com esse pé. Na primeira para a segunda, entrar um e outro morando. Tem cliente, tem cliente que faz isso em todas as marchas, sabe? O que é que faz? Aí, fala, nossa, minha moto está escapando marcha ou fica fazendo barulho na hora de engatar. Mas, é porque o pezinho está com dó no pedal. Aperta, aperta. Não é para ter dó. O sistema lá dentro está preparado para receber o peso da sua perna. Sim, sim, sim. Tanto é que vocês que são pilotos, aquela bota gigantesca que vocês usam. Você enfia o pé com vontade, não enfia? Sim. Quebrou alguma vez algum dispositivo para você ter enfiado o pé? Não. Não quebra, é feito para aguentar isso. Então, é para pôr. E vou dar uma dica. Tem gente que fala assim, pô, mas mesmo eu indo com vontade, às vezes, só quando eu estou soltando a embreagem, eu sinto que a marcha engata. Não tira o pé do câmbio. Quando você bater a marcha, mantém o pé em cima. Bate com vontade e mantém o pé. E larga a embreagem. Porque se não engatou, na hora que você estiver soltando a embreagem, que começar a passar torque, aí a marcha termina de engatar. Então, não tira o pé. Maravilha. Bate a segunda e fica com o pé segurando. Quando você soltar, você vai sentir que ela termina de engatar. Quando não engatou, às vezes, engata de primeira. Eu acho que só com a força já vai ser o suficiente. Já vai ter muita gente que vai. Deixa eu só complementar. Eu estou falando isso porque o pessoal de Harley reclama muito disso. Porque o castelo de Harley, ela é um trator a Harley, né? Então, ela precisa de um castelo gigantesco para aguentar o torque do motor. E aí o pessoal fala, pô, mas eu vou com vontade e às vezes ela não entra. Aí eu falo, bate o pé, né? Que eu estou acostumado com você de corrida, então é para cima, né? Põe o pé para cima e mantém o pé pressionando o pedal de câmbio. Porque na hora que você começa a soltar a embreagem, a marcha termina de engatar. O trangulador vira e ela engata e vai embora e não dá aquele falso neutro. É a dica para quem usa Harley. Maravilha. Muito obrigado, padre. Muito bom. E obrigado, principalmente pelo pé de moço. Achei sensacional. Posso para a próxima? Vai. Adriano Sinigaglia. Gruvalinho, eu pedi para o padre falar sobre escapamentos. Em um vídeo você disse que no MotoGP só se usa escape longo. Qual a diferença entre o escape longo e o escape curto? Abraço, filho. Au, pera aí. Só para o meu aviso. É que eu falei para os caras que não é querido. Aqui, ó. Quer dizer, eu não falei no MotoGP porque hoje tem um caninho aqui. Eu falei que no WSBK, no World Superbike, você vai ver esse X6 sempre com a marmitinha. Você nunca vem morrendo lá embaixo o escape. Sempre tem isso aqui. Então, existe uma variação nisso aqui. E aí, é nesse sentido. Agora, lógico, você pega uma R6, por exemplo, ela morre aqui embaixo o escapamento. E aí, dificilmente você vai ver. Mas o que eu quis dizer é que nos campeonatos você não vê alteração de como é a forma original. Você vê um alívio de peso, um trabalho diferente. Que é lógico que uma Krapovic, por exemplo, vai ser diferente do original. Mas não que, tipo, uma X6 que morre com o escape aqui, morrer com o escape aqui ou vice-versa. Então, foi isso que eu quis dizer. Que é difícil você ver certos escapamentos em campeonato onde precisa de performance. Aí, a questão é que eu falei. Eu não sei se isso está certo. Até você me ajuda. Que eu falei que o escape, quanto mais longo que a normita, mais ele valoriza o torque. Quanto mais curto, mais ele valoriza o final. Teoricamente, é isso. É isso. Então, eu falei certo. E aí, essa... Eu vou... Vou um pouco além. Agora vamos. Não, mas vai. E aí? Então, pelo menos eu falei besteira. Vai aí. Então, é assim. MotoGP, vocês não podem confundir. MotoGP, são protótipos. Sim. Você não vê uma MotoGP na rua. São protótipos. Então, você vê que tem moto com escapamento dois aqui embaixo e dois aqui. Ou um aqui e um ali. É, um aqui e um ali. Eles vão ver o melhor fluxo. Acabou já. Que precisa. Não importa onde vai terminar. Se é aqui, se é aqui, se é ali. Onde for o melhor fluxo. E já vou explicar o porquê desse fluxo. No campeonato mundial de superbike, ou no britânico, algumas regras têm que ser seguidas. Então, a Ducati, por exemplo, que tem o escapamento aqui embaixo, eles tinham que permanecer com o escapamento aqui embaixo. Tá. Porém, eles não conseguiam uma performance adequada com o escapamento aqui embaixo. A Ducati entrou com uma ação para permitir que o escapamento viesse aqui em cima, com ponteiras. Uma de cada lado. Tá. Aí o pessoal falou, não, tira a originalidade. Por quê? Você tem que correr mostrando a forma original da moto. Tanto é que tem campeonato que obriga você a pôr o adesivo de farol. É obrigado a pôr pra mostrar a originalidade de como ela é na rua. O escapamento, se termina aqui, é aqui que tem que vir. Não pode pôr aqui embaixo. Se é aqui embaixo, não pode vir aqui em cima. A Ducati conseguiu, por causa das Panigale, uma exceção, vai. Abriram lá no regulamento para eles poderem tirar o escapamento aqui de baixo e colocar aqui em cima, porque foi comprovado que eles não conseguiam performance com o escapamento lá embaixo. E aí eles estavam sendo prejudicados, o regulamento foi alterado e eles puderam colocar escapamento alto. Aí é o seguinte, o Durva falou do escape longo para torque e curtinho para final. o motor original, teoricamente é isso. Porém, isso vai era um motor original. Quando se trabalha fluxo, caixa de ar, então, como que eu posso dizer? Um turbo é feito para comprimir ar para dentro do motor. É por isso que ele chama turbocompressor, ele comprime ar dentro do motor. O escapamento, vamos dizer que ele é um turbopassivo. Vou tentar fazer vocês entenderem. O cano de escapamento é desse tamanho. Vamos supor que tem um metro e meio de cano. Ele é dobradinho, mas se a gente esticar ele, vamos supor que ele tem um metro e meio a dois metros de cano. Então, você está lá a 10 mil RPM. Então, os gases, quando queima a mistura ar-combustível, a expansão é violenta, que é o que empurra o pistão para baixo, gerando a força. E esse gás, ele fica preso, pressurizado lá dentro. Quando a válvula de escapamento abre, o pistão não precisa empurrar. A pressão que está, o gás, na hora que ele vê uma aberturinha, ele fala, opa, é para lá que eu vou. E ele sai para o escapamento. Na hora que ele sai, ele gera um fluxo. O gás está saindo aqui dentro. Quando a válvula fecha aqui em cima no cabeçote, o fluxo imediatamente para? Não. Ele continua. Sim. Se ele continua percorrendo aqui o tubo, aqui na frente, onde a válvula fechou, o que está formando? Vácuo. Vácuo. É. Uma área... Uma bolsinha. Não é um vácuo, perfeito, mas é uma pressão negativa. Certo. Então, o que acontece? Daqui a pouco a válvula não vai abrir de novo? Vai. Já tem um fluxo aqui se movimentando dentro do escapamento. Esse fluxo puxa o outro. Ajuda a aspirar o outro. Chupar o outro. Então, é como se fosse um turbo passivo, vai? Ele está limpando o motor para deixar o motor mais limpinho para uma nova admissão. Então, quando se faz fluxo em cabeçote, caixa de ar, corneta, que muda o tamanho. Sabe aquela cornetinha que tem na entrada do corpo de injeção? Sim, aqui em cima, estou ligado. O pessoal muda. Então, eles calculam o tamanho do escapamento, o diâmetro, tudo de acordo com o fluxo do cabeçote. E aí, nós vamos chegar no porquê que o motor de pé daquele jeito, é isso? E aí, eles decidem. Para esse motor, eu preciso do escapamento desse tamanho. Para aquele outro motor, eu preciso do escapamento assim. Para aquele outro cabeçote, tudo da mesma moto, eu estou falando. Eles fazem três motores diferentes para teste. Certo. Para a mesma moto. Todos os motores de Z6. Só que cabeçotes com fluxos diferentes, cornetas de diferentes tamanhos. Certo. Caixa de diferente formato. E aí, eles falam, para esse cabeçote, é esse escapamento. Para esse outro, é esse escapamento. Para esse outro, é esse escapamento. Então, isso é um projeto de engenharia, fluxo e tal. Não é que é bonitinho aqui, é bonitinho ali. Tem um projeto em cima. Então, vamos lá. Se a gente pegar... Não, sim, eu entendi. Por isso que o protótipo, a moto GP, cada um é em um lugar. Não dá para se comparar. Mas se você pegar a categoria estoque, você vê que todos os escapamentos de Z6 é assim. É, ninguém curta muito. Não. E é isso que eu quis dizer. Porque o pessoal quer aproveitar esse fluxo para auxiliar. Mas aí, a gente diz o seguinte, então. O que eu falei lá. Quanto maior que a marmitinha, ela me valoriza mais o toque. Quanto menor, ela me valoriza mais o final. É, o escapamento mais curtinho, você despressuriza ele. Então, ele funciona bem alta, porque aí você tem um fluxo gigantesco. E mesmo ele sendo curtinho, antes de chegar no fim do escapamento, a válvula já abriu de novo. Já está rodando. E já aproveitou esse fluxozinho, mesmo nele curtinho, vai embora. Só que embaixo, o motor fica apagado. Põe um escape grandão. Então, mesmo em média, que é o que mais se usa em autódromo, todo mundo pensa que é o que mais se usa, é a média rotação. Não é o limitador. Limitador é reta. Você está no miolo, você está toda hora lá com o gílio. Não. No 14. Não está. Então, na média, você precisa de força. Para não é que você pôr a mão, o motor está aceso. Então, você precisa desse tamanho um pouquinho maior para aproveitar esse fluxo, antes que ele saia do escapamento, a válvula abrir de novo para esse puxar o que está vindo lá do motor. Auxiliar, né? Fazer aquela pressãozinha negativa. Então, também foi calculado isso na fábrica. Então, com os escapamentos aí de boa marca, tudo isso é calculado. Não é, ah, é bonitinho assim, faz assim. Então, eu mantenho assim. Igual ao original, fica melhor. É, eu prefiro também. Então, tem assim, é. Então, tem igual ao original. É, o padre, é o seguinte. Vamos para o próximo vídeo. Vai. Fábio Reis, primo do Sérgio Reis. Fala, Dorval e padre, beleza? Gostaria de tirar a seguinte dúvida. Sempre após uma tocada racing, tenho a impressão que a moto fica mais esperta. Azarística. Gostaria de saber se o módulo possui algum sistema adaptativo entregando mais desempenho quando a exigência do motor é maior ou a sua impressão minha mesma? Valeu, valeu, um abraço. Obrigado. Não, o módulo, até onde eu conheço, não tem. Tá, ah, ele tá... Tem, vai. Vamos dar um exemplo. A S1000RR, ela tem o modo dinâmico, que é o Dynamic Pro. Então, se você tá andando mansinho, ela vai se auto-ajustando para você andar mansinho. Se você enfia a mão, ela vê que você tá com a velocidade alta, a rotação alta, né, e mantendo a rotação lá em cima, a velocidade lá em cima, ela se ajusta para um modo mais esportivo, tá? Mas, fora esse Dynamic aí da BMW, outras motos que não tem esse modo dinâmico, não tem. Socar a mão, socar a mão não faria nada. Não muda nada. E por que a sensação dela tá mais luxa? Pode ser uma simples impressão dele, ou o motor é cheio de folgas, tá? Anéis do pistão, válvulas de admissão e de escapamento. Para que servem essas folgas? Para compensar a dilatação do metal. Então, tudo que esquenta, dilata, esfria, contrai. Tá? Então, pode ser que no momento que ele fique em alta rotação, em alta velocidade, essas folgas diminuem. Essas folgas se ajustem, né, dá uma pressão maior na câmara de combustão. Quentinho. Aí, ele sente a moto mais esperta, depois esfria, as folgas voltam, né, porque contrai, e ela volta. Mas, isso, tem que ser um cara que... um Alexandre Barros, vai? Não sei se disse crime. É, mas pode acontecer. Não é de todo errado falar que isso está acontecendo. O dinamômetro, percebe? E um aquecimento em exagero, se o sistema de arrefecimento não está de acordo, o aquecimento em exagero tira a performance. Se ela começa a esquentar além do normal, tira. Eu vou falar pelo que eu tenho de experiência. A ZX6, ela funciona muito mais gostoso, 95, 98, vai 94, do que 75, 82 e 100. Mesmo quando eu vou na rua, mesmo quando eu vou na pista, eu percebo que nessa temperatura a moto é lisa. E, de novo, a gente volta, igual eu estava falando do escapamento, cada motor tem um projeto. Então, na temperatura também. Então, tem motor, a nossa, o meu quando está de 100, 102, ele fica... Redondo. Redondo. O outro, pô, o meu de 80, 85, fica um tesão. Você está falando que a sua 94, 97... 97, 98, essa temperatura, puta, é fantástico. É projeto de cada motor, tá? Entendi. E vou falar uma coisa. Fala duas. Tem, assim, nós temos aqui agora um exemplo, duas ZX6 até da mesma cor. Então, você tem duas ZX6, mesmo ano, foram compradas na mesma concessionária, uma o chassi termina com 0002, a outra 0003. Você fala, pô, foi fabricado uma atrás da outra, né? Na sequência, uma foi bem nascida, a outra foi mal nascida. Então, em performance, elas são diferentes. Então, uma vai ficar boa a 80 graus, a outra vai ficar boa a 100. Ah, mas isso é normal. Uma vai para o dinamômetro, dá 115 cavalos na roda, a outra dá 105. Entendi. Aí você fala, caramba, mas acontece, é tudo fabricação em série. Um grauzinho que muda no comando, no ponto de ignição, já muda performance. Eu sempre falo motos bem ou mal nascidas. As bem nascidas é que vem para o lado da performance, e as mal nascidas é as que... Mas consegue, depois chega no informe, dá para fazer também as coisas. É, onde a moto que é preparada, a gente faz o enquadramento do comando. Então, a verdade está no médico, Patrinho. É no médico. É no médico. Entendeu? O médico que fez o trabalho que ele já fez, que de repente passou. É porque o médico que está na fábrica é clínico geral. Isso. Depois vai para o especialista. Exato. É isso aí. Beleza. O padre, sim. Maravilha. Você sabe que aquele do... Talvez a gente vai criar alguma coisa com isso aí, mas... Putz, viu? Acho que já estamos num horário bom. Então, queria agradecer mais uma vez esses ensinamentos, a aula, que até eu fiquei prestando atenção nesse cara porque foi bom para mim. Isso aí, porque eu falei mais ou menos o que a gente vê, assim, até mesmo que eu acompanho com você. Mas, assim, específico desse jeito, jamais ia conseguir falar. Então, obrigado aí pela sua aula. Enfim, espero que você tenha gostado. Target Race, né? Como você sabe. Padre. Vem aqui tirar uma fotinho com ele, que agora está acontecendo, né, Padre? Fotinho. Já, já. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Nosso Steve Siga Brasileiro. Quer mandar um vídeo para alguém? Alguma coisa? Não, hoje eu não preciso. Nada, Padre. Não, hoje eu estou mais tranquilo. Olá, tio. Tá bom, não? Beleza. Bom, Fio, curte, compartilha e deixe a sua dúvida aqui no comentário que pode ser a próxima. Beleza? É isso. Padre, obrigado mais uma vez, tá? Você sempre surpreende. Valeu. Tchau.